E direto do Autódromo de Velocitar, a gente foi dirigir a nova geração do 911. Aliás, essa matéria eu assino embaixo. Autódromo de Velocitar, interior de São Paulo, em Mojiguassu. Praticamente duas horas e meia, três horas da capital paulistana. Um circuito marcado por fortes emoções e preparado para o lançamento da nova geração do Porsche 911 e toda a família. O Carreira com motor turboalimentado, na sua versão S, mostrou que é suficientemente capaz de desenvolver tudo aquilo que o modelo turbo tem, mas que no S você também descobre. A versão mais simples também empolga e muito. São 370 cavalos de potência, a 6.500 RPM, com 450 Nm de torque. É muita força. É uma onda turbo totalmente consagrada na engenharia alemã, que manteve praticamente o design do carro com algumas diferenças. Olha, tem um fato muito interessante para vocês que talvez não acompanhem muito a onda Porsche. Está aqui. Pneu 305, 30 aro 20 na traseira. Ele tem mais borracha, mais consistente. É aqui que elas rodam. E olha gente, 245, 35 aro 20 na dianteira. Então tem essa mecânica de misturar um pouco, de trazer a personalidade do automóvel, principalmente no seu visual. E se eu sair de cena aqui e mostrar o carro para vocês, vocês não vão observar muito bem. Acham que está tudo muito certo, mas não. A geometria mostra que tem mais borracha atrás e menos na frente, nesse carro que tem um freio muito forte, que tem também um jogo de suspensão muito bem preparada. Então olha, o acerto dessa geração aí é um acerto que surpreende, porque os números mostram isso nas pistas. O modelo S entrega mais, 420 cavalos de potência. Mas o desembolsar da grana também é outro. Quase 150 mil reais a mais em relação ao carreira de entrada. Então se você está interessado em comprar um carro como esse, o conselho é o seguinte. Primeiro dirige o carreira. Se curtir, beleza. Do contrário, você pode dirigir o S e falar o carreira está muito distante. Mas na verdade, a diferença de força e um pouco mais tecnologia, nesse caso aqui, esse carro tem o ex-traseiro direcional e isso facilita muito nas manobras. A carreira será unicamente vendida com a transmissão PDK, dupla embreagem e sete velocidades. E a gente provou bem o carro no circuito Velocitar. Eu estou dirigindo aqui na terceira marcha, modo passeio, mas aqui eu troquei o barulho do escape, acho que dá para você ouvir. Estou no modo esportivo. Seguindo aqui até as regras de velocidade, porque a gente está fazendo uma pista solta. Então acelerada maior, dá para ouvir. A troca das marchas, a redução. E vou trazer o carro agora para o modo de condução esportivo plus. Esporte plus. Aí o escape enche e o motorista entra em êxtase, viu porque o motor trabalha num ponto de equilíbrio incrível. Está tudo lá atrás, parece que você faz parte da composição mecânica do carro. Em alguns momentos, nessa edição, customizada com o eixo traseiro direcional, que entrava melhor nas curvas. O carro, nesse caso, fica mais dócil, exige menos do motorista. O Porsche faz 0 a 100 em 4.2 segundos, com o PEC Sport Chrono. E o S baixa ainda mais esse tempo para 3,9 segundos, que tem mais cavalagem. O 911 atinge 293 km por hora. E um pouco mais chega o S na sua velocidade final a 306. Vocês vão ver que o carro puxa muito aqui. Agora. E aqui a gente dá um freio na cabeça da reta. Entra na curva, bem fechadinha. Acho que tem que balançar um pouquinho, porque a gente está nesse movimento aqui. Bem intenso. 4 mil giras, eu freio, reduzo. Dá para ouvir o motor trabalhar com a gente aqui, né? E agora eu vou dar um passeio para ver que suavemente, no modo normal agora. Então o carro respira com mais calma e você faz de conta que está passeando e está contemplando. Porque eu acho que andar de Porsche é isso. Não é acelerar para valer. É você contemplar. É você passear. É você ouvir uma boa música. É você se concentrar naquilo que o carro oferece com a atmosfera. E viver o sonho dos homens e mulheres que são apaixonadas por carros esportivos e passam dos 40 e já olham. Puxa vida. Bem que eu poderia ter um Porsche. Então a proposta da Porsche com carreira é essa aí. Mas é uma diversão que custa mais de meio milhão. Então você tem que pensar se vale a pena entrar nessa vibe alemã cheia de categoria. São 50 anos praticamente sem muitas modificações visuais. Aliás, se você olhar toda a história, vai entender que esse automóvel é feito para sempre. Para os apaixonados pela esportividade que são seduzidos pela pegada de 911.